Olá, gente! Aqui é o Tietchan Jobi, tudo bem? Vamos começar o nosso curso de inglês mostrando para vocês nossos objetivos. Vamos ter muitas palavras cognatas, que são palavras parecidas em português e inglês, então, objetivos é uma delas. Então, a gente já não precisa traduzir porque é muito próximo, objetivo, objetivos, ok? Quais são os nossos objetivos? Começa a usar também essas palavras cognatas no seu dia a dia. Começa a usá-las com mais frequência, ok? Que aí você assimila melhor. Objetivos, objetivos, objetivos das nossas aulas, por enquanto, são as functions. As functions que nós vamos ver são describing good qualities, talking about family e paying compliments, ok? Também a gente vai ver as partes gramaticais. A gente vai ver a parte gramatical. Possessives, S, esse apóstrofo S, que você vê muito em lugares, em comércios, você vê bastante, então, eu vou te explicar o que é. Possessives, adjetivos, e vamos ver essas quatro palavrinhas. This, that, this e those, ok? Além disso, nós vamos ver o vocabulário também. Vocabulário de family members, house and furniture. Agora, vamos fazer um exercício bem fácil. A maioria do vocabulário em inglês, a gente tem que ir conhecendo e se adaptando com o tempo. Mas tem coisas que a gente já sabe. Partindo de imagens, vamos ver aqui. Eu tenho a primeira imagem ali, o zero, na imagem, a imagem aqui em cima. Ela tem um brother e uma sister, ok? Brother e uma sister. Depois, eu tenho a figura number one. O que são? Isso, muito bem. Husband and wife, ok? Marido e mulher, ok? Husband and wife. Esposa e esposo, certo? Mas agora, vamos lá com você. Number two. Quem que a gente tem ali? Mother and son, muito bem. E no number three? Conseguiu pegar aí? Temos o father and daughter. Vamos fazer também um pouquinho mais de prática, além de só colocar os nomezinhos que vocês já sabem. What's the difference? What's the difference? Difference, qual que é a diferença? Brother and sister. Você consegue colocar pra mim qual é a diferença? Yes. A girl and a boy, ok? A girl and a boy. Lembra disso. Girl, boy. Agora, no number one. What's the difference between husband and wife? Let's go juntos e sem falar em nome. Girl and woman. Let's go juntos e sem falar em nome. Girl and woman. Hello, hello, vamos lá. And woman. Agora, vamos ver se você conseguiu pegar, lembra? Aqui na primeira imagem, ó. Girl, boy. Na segunda imagem, eu tenho man and woman. E na terceira imagem que eu tenho aqui? Essa aqui é uma? Yes, woman. E esse aqui? Boy, congratulations. E esses dois aqui, na figura quatro? Ele é um? Man. E ela é uma? Girl. Muito bem. Father and daughter. Mother and son. Husband and wife. Brother and sister. Certo? Com essa ideia na cabeça, vamos passar. Veja o vocabulário que você já aprendeu, certo? Vamos seguir. Aqui, agora, eu quero que você... Think of famous example of the following. Think. Think. In your mind. Você não precisa de tradução. Você precisa só... Think. Famous. Think. Famous. Famous. Very famous. Famous. Remember? Remember what I said? Think of famous. Famous. Good. Depois você já tem uma ideia, né? Do que a gente vai falar. Agora eu quero que você pare um minuto. Pense em... Na sua mente. Thing in your mind. Thing in your mind. Imagine. Imagine. Lembra? Cognatos. Imagine. Figure out. A husband and wife. Aí, na sua mente. Agora você para um minuto. Pense em famous. A husband and wife. Lembra que a gente já viu. Qualquer coisa você vota, hein? A husband and wife. Depois, ó. Depois você pense... My mother and my daughter. Pense em my mother and daughter famous. Famous, ok? Pode ser Brazilian. American or American or American, another country. No problem. Think. A mother and another. A mother and daughter. Think in a mother and another. Famous. A famous person. Next. A father and son. Famous. Famous, ok? A father and son. Depois, pensando em sisters. Famous sisters. Ok? E por último, famous brothers. Famous brothers. Ok? Eu quero ver se você conseguiu entender. Coloca aí nos comentários quem é o seu husband and wife famous. Quem é a sua mother and daughter famous. Quem você imaginou, tá? Quem você imaginou. A father and son famous. Quem você pensou lá na primeira vez. A famous sister and brothers. Ok? Ora. Lembra. Famous, famous. Vamos lembrar sempre famous. Você vai colocar os exemplos de famous, tá? Aquela pessoa que todo mundo conhece. Certo? Husband and wife. Mother and daughter. Father and son. Sister and brothers. Agora, vou te dar uma ajudinha. Do you know? Você conhece? Eles são very famous, ok? David Berkham and Victoria Berkham are a famous husband and wife. David Berkham and Victoria Berkham are a famous husband and wife. O David Berkham e a Victoria Berkham são marido e mulher famosos. Eles são casados, ok? Eles são famosos, ok? Eu quero que você faça a mesma coisa. Cria frases com aquelas, com aquelas pessoas que a gente colocou. Husband and wife. Husband and wife. Outros, né? Do David Berkham e a Victoria Berkham. E aí você vai usar a frase. David Berkham e a Victoria Berkham. E aí você vai trocar os nomes. Are a famous husband and wife. Depois você vai pegar aqui, ó. Mother and daughter. Mother and daughter. Famous. Quais que são? Por exemplo, Xuxa and Sasha are a famous mother and daughter, ok? A Xuxa e a Sasha são mãe e filhas famosos, né? Depois eu quero que você venha e faça a mesma coisa com father and son, com sisters e brothers, ok? Usa a mesma frase que a gente tá usando aqui, ó. Você só vai trocar os nomes. E o que são? Essa parte do are famous. Are famous. Você vai tirar esse husband and wife. Vai colocar mother and daughter. Sisters. Brothers. Bom, tanto faz se for brasileiro ou se for internacional, ok? Não tem problema. Aí você coloca ali nos comentários pra gente ver, ok? Eu vejo pra eu poder te corrigir. Agora, sem você, vamos entrar numa parte de conhecimento de mundo, ok? O que é conhecimento de mundo? É quando você tem um conhecimento das coisas, seja pelo jornal, seja pela televisão, seja pela internet, pelo YouTube, pelas pessoas conversando com você. Então, vamos ler as frases, ok? Vamos ler as frases primeiras, ok? Kate Mildeton is from England. True or false? True, ok? Já te dei uma ajuda. Agora, she has three brothers and sisters. No seu conhecimento de mundo, no que você conhece. True or false? Anota aí no seu caderninho pra depois você colocar nos comentários, ok? Depois, two. Kate's picture is never in the newspaper. Kate's picture is never, 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 never in the newspapers. True or false? Anota aí sua resposta. Three, William's father is a prince Charles. True or false? E aí, qual que você vai pôr? Seu conhecimento, por enquanto, hein? Four, Kate's home is new. Kate's home is new. True or false? E aí? Pelo que você conhece, hein? Da Kate. Five, Kate and William's apartment is small. Kate and William's apartment is small. Pense aí. Coloca essa true or false, ok? E põe nos comentários pra gente ver o que você colocou aí. Vamos ver. Na sua primeira vez, hein? Que agora a gente vai pra uma segunda. Eu não vou dar resposta ainda, ok? Agora a gente vai ler. Vamos fazer uma coisa que é muito bom vocês fazerem. Ler, ler. Coloquei algumas pequenas notícias aqui, ó. Por exemplo, essa daqui. Kate Middleton is an English woman. Tem alguma coisa a ver com as perguntas, hein? She likes sports, especially field hockey and photography. She's a very busy person. She works with many organizations to help children and sports people. Esse é o primeiro parágrafo. Tenta ler sem usar o Google Tradutor. Tenta ler você lendo. Depois você pode pegar algumas coisas, ouvindo o que eu tô falando, ou pegando mesmo no Google Tradutor só pra ouvir os sons, ok? Vamos lá. Vamos seguir. Kate's family is from Berkshire, in England. She has a sister's named Pipa and a brother named James. So, is she a normal woman? Not really. Now, she's famous all over the world. Her picture is often in the newspapers. And she's often on TV. She's the duck chair of Cambridge. Her husband is the prince William. The duck of Cambridge. William's father is the prince Charles. And his grandmother is with Elizabeth. Toma cuidado. Eu fiz uns errinhos propositais aqui pra você ir atrás, ok? Comenta aí embaixo quais foram os errinhos propositais que eu coloquei aí, tá bom? Vamos ver se consegue descobrir. Se tem que começar a descobrir os sons, as entonações. Vai atrás, ok? William and Kate have a son named George and a daughter named Charlotte. George was born in 2013 and Charlotte was born in 2015. Mas sobre a Kate e William. Kate and William's home is an apartment in Kensington Palace in London. The palace is 300 years old. The apartment is really big, with 20 bedrooms and 3 kitchens. E aí? Vamos que na próxima vou querer ver pra vocês lerem. Agora você volta lá nas atividades, ó. Vai voltar na atividade aqui, ó, do true or false. Lembra, você acabou de ler, ó. Você vai usar agora a atividade aqui do true or false pra você ver se as suas respostas são certas. Lembra que eu pedi pra você anotar? Agora você vai ver as respostas olhando como no texto pra você colocar, ver se você acertou mesmo ou não, ok? Se seu conhecimento de mundo você sabia dessas coisas ou não. Se você agora que leu a notícia, você viu essa pequena notícia, se você, é, esse pequeno texto, né? Se você acertou mesmo ou se agora você já sabe sobre a Kate e William's home, ok? Na nossa próxima atividade, eu quero que você só faça isso, ó. Complete the sentence with at least one word from the list. Use a dicionário to help you. Use o dicionário se você achar muito complicado. Tente evitar usar o Google Tradutor pra ele te dar a resposta muito rápido. Eu quero que você pense pra você fazer as sentenças, ok? Aí você vai completar, tá bom? Cada um desses quatro. Aí deixa anotado, coloca aqui embaixo pra gente ver o que você fez durante essa semana, ok? Thank you so much, galerinha. Bye, bye. E fica ligado pras próximas atividades. Vou começar a mandar muita atividade por aqui pra você ir treinando. Não vão ser só as atividades que a gente fez na própria aula. A gente vai fazer mais atividades na sequência, ok? Não vai ser só dessa aula. A gente vai fazer coisas a mais, coisas extras. Então, não é só essa. Dá uma olhada na playlist. E vai ter mais atividades, mais exercícios pra que você possa ir trabalhando. Essa é só a introdução, ok? Fica atento nas atividades extras. Então, vai ser só esse pequeno. Esse foi só um... Esse foi só um pequeno resumo, ok? Essa agora foi só um pequeno resumo, ok? Esse foi só um pequeno resumo, ok? Vamos continuar fazendo as atividades. Vai ter atividades extra, vai ter atividade maior, vai ter exercícios que você vai poder fazer. Vai ter Google Forms pra você poder fazer aqui junto comigo. Vai ter Kahoot e algumas outras ferramentas online pra você fazer de atividades pra complementar o seu aprendizado no inglês, ok? Então, fica ligado, se inscreve no canal, aperta no sininho aí pra te dar as notificações quando tiver um novo vídeo, ok? Take care so much. Bye bye. See you soon.